Graças e paz amados, meu nome é Bruno. Na minha infância eu tive muita dificuldade na parte financeira. Faltava muita comida em casa, porque tinha o fato do meu pai ser alcoólatra, dessa dificuldade dele que hoje eu entendo, antigamente não entendia. E devido a essa tendência dele ao álcool, batia muito nos meus irmãos, na minha mãe. Então o conforto em casa, a paz em casa, aquele ambiente familiar não existia. Então eu adolescente, não entendia esse caso, comecei a ficar para a rua juntamente com meus amigos. Comecei a fazer o uso do cigarro, do álcool, de uma forma brincando, brincando e me divertindo. Achando que não daria nada. Passei para a maconha, cocaína e já aos 15 anos de idade eu já estava usando o crack. Aquilo já me dominou, parti para o roubo, parti para as coisas erradas e acabei até sendo preso. Quando eu já estava no fundo do poço fui morar na rua. E na rua comecei a abrir saco de lixo para comer resto de alimento, porque passava muita necessidade e eu só pensava em usar droga. Só pensava no meu fim. Aí eu lembro como se fosse hoje, no dia 24 do 12, véspera de Natal, era 10 horas da noite. Uma senhora passou, uma missionária passou na rua com alguns rapazes que eram membros da Missão Belém e me fez o convite. Moço, você não quer ceiar com a gente? Não quer tomar um banho? Não quer comer? Aceitei, fui com eles e deixei bem claro para eles. Eu só vou para ceiar, eu só vou para tomar um banho, me alimentar, pegar uma roupa limpa e já que eu vou seguir meu destino. Acordei no dia seguinte, já Natal, e pensei e fiz uma reflexão. Por que não tentar mudar de vida? Por que não dar o futuro melhor para a minha família, para a minha esposa, para a minha mãe? E também, por que não aceitar Jesus? Da triagem eu fui transferido para o São Miguel Arcanjo, onde caminhei quatro meses e meio lá como vice-coordenador da Casa São Francisco. Me dediquei a todos os cursos que foram me propostos pela Missão Belém. E depois desse tempo de caminhada no sítio, eu fui transferido para a Casa das Crianças, né? Fiz o curso Abazinho e comecei a me dedicar lá também a cuidar das crianças. E sempre quando eu ia à capela, eu fazia um pedido a Jesus, né? Senhor, traz de volta para mim meu filho, a minha esposa, faz com que eu viva junto com eles, como família, mas que não me desligue da Missão Belém, né? Mas hoje, para a graça de Deus, hoje eu vivo fora da Missão Belém, né? Ainda sou voluntário na Casa das Crianças, mas já faz um ano e meio que estou longe da Missão Belém, assim, morando fora. Eu tenho uma casa maravilhosa, é uma casa grande. Minha mulher veio para cá, para São Paulo. A gente é do interior de São Paulo, né? Pindamangaba, ela se propôs a vir para cá, né? Juntamente com o meu filho. Hoje eu pego ônibus, hoje eu tenho horários a cumprir, hoje eu tenho que chegar em casa, ajudar a minha esposa a limpar a casa, a cuidar do cachorro, cuidar da criança, né? Eu tenho toda essa responsabilidade normal que uma pessoa normal vive, né? E eu achava que eu não era possível. Eu gostaria de encerrar esse testemunho dizendo uma frase bíblica, né? Que diz assim, que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Que Deus esteja convosco. Graça e paz, amados.